Imagem periférica vista de cima para baixo da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste. Bárbara Munhoz, estudante da UNOeste, mulher branca, cabelos pretos longos, traja blusa preta e camisa jeans. Ela está sentada em poltrona verde na biblioteca da UNOeste, ao fundo, prateleiras e com exemplares de livros. Aqui eu tenho a opção de encontrar os títulos que preciso nas bibliotecas da UNOeste e também pelas plataformas online oferecidas pela Universidade. São 50 mil títulos impressos, além de 13 mil virtuais, que juntos somam mais de 63 mil títulos disponíveis. Em letras brancas, dados, agosto de 2018. As bibliotecas disponibilizam computadores para pesquisas e tablets para empréstimos, que garantem mobilidade e inclusão. Uma novidade nas prateleiras é o QR Code, que pode ser escaneado por qualquer aplicativo compatível e disponível para Android e iOS. Essa tecnologia, além da facilidade do uso, permite armazenar informações a respeito dos livros mais utilizados, o que dispensa a busca na base do número ou da localização do livro na estante. Estudantes da UNOeste utilizam computadores e tablets na biblioteca. Regina Liberati, coordenadora da rede de bibliotecas da UNOeste. Mulher branca, cabelos loiros curtos, traja vestido branco, com estampas em rosa, preto e azul. Ela está sentada frente a uma mesa branca, ao fundo um computador. As bibliotecas virtuais Pearson e minha biblioteca estão disponíveis para todos os alunos de graduação e educação à distância. E podem ser acessadas de qualquer local. Site da rede de bibliotecas. Clique em Consulta ao acervo. O Portal de Periódicos da Capes é uma biblioteca virtual com aproximadamente 500 bases de dados. Em Tela de Consulta, clique no logo do Portal de Periódicos da Capes. Site do Portal de Periódicos da Capes. Em letras brancas, dados, agosto de 2018. Com periódicos relevantes e das melhores procedências científicas do mundo. Para a UNOeste, foram disponibilizadas 139 bases, que agora podem ser acessadas remotamente. Clique em CAF. Sua casa ou de outro local. Clique em Selecione uma instituição. Digitação UNOeste. Clique no resultado da busca e no botão Enviar. É o acesso remoto via CAF. Anualmente, as altas estatísticas demonstram a utilização das bases de dados pela comunidade acadêmica da UNOeste. Tela para acesso com login e senha. O que é muito positivo, pois reflete nas publicações de artigos científicos da comunidade acadêmica. Capas de livros. A biblioteca virtual Minha Biblioteca. Em letras brancas, agosto de 2018. Possui aproximadamente 7 mil títulos de livros e a Pearson aproximadamente 6 mil títulos. Funcionários da biblioteca atendendo o público. Os bibliotecários da rede de bibliotecas promovem capacitações para todos os alunos da UNOeste. Basta o professor agendar com a bibliotecária da unidade de informação. Regina. Convidamos a todos para conhecerem as instalações e o trabalho dos nossos profissionais. Corredores da UNOeste em entrada da biblioteca. Retângulo verde, letras brancas, autoatendimento. Estudante utiliza computador. Corredor de estantes com livros. Fachado da UNOeste, Faculdade de Medicina de Jaú. Estudantes leem livros na biblioteca. Bárbara. A UNOeste está em constante desenvolvimento para melhor atender a todos os alunos usando cada vez mais a tecnologia. Tecnologia e educação juntas transformando o conhecimento. Imagem periférica vista de cima para baixo da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste. Letras brancas. UNOeste. O conhecimento te transforma. Em fundo branco, letras verdes. Supervisão Thaís Abaco. Produção em roteiro. Ana, Carolina Inési, Carlos Chirosaua, Matheus Honório. Imagens. Ana, Carolina Inési, Bruna Sugano, Carlos Chirosaua, Débora André, Marlene Reverte, Matheus Honório e Jennifer Rodrigues. Imagem drone, Guilherme Marinho. Edição e finalização, Ana, Carolina Inési e Carlos Chirosaua. Técnicos de áudio, Chesley Almeida e Walter Santos. Roteiro de áudio e descrição, Ana, Mayra, Samuel da Silva e Daniele Aparecida do Nascimento dos Santos. Sincronização, Ana, Carolina Inési, Carlos Chirosaua e Matheus Honório. Locução, Matheus Honório. Consultora, Isabela Rocha Eugênio. Carl, Matheus Honório. E aí E aí E aí E aí